Aplausos Você já está. Obrigada, Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado por continuar aqui, mesmo com o trânsito que está lá fora, a chuva. Então, a gente agradece muito. Bom, vou começar aqui apresentando. Sou gerente de comunicação atualmente, criação, foto e vídeo. Vocês vão perguntar, ok, nós vamos falar aqui de números, de KPIs, é um cara de criação falando sobre isso. Mas porque para a gente, na Decathlon, é super importante que todo mundo analise os números. Então, todas as equipes, em todos os níveis da empresa, acessam dashboards, e alguns vocês vão ver hoje aqui na nossa apresentação. Então, lá não é restrito apenas a área comercial, a área de BI, enfim, todo mundo, desde o nosso fotógrafo, até o diretor, claro, todo mundo analisa os KPIs da nossa empresa. Então, estou aqui, espero que satisfaça algumas curiosidades de vocês, no final também a gente vai ter alguns minutos de perguntas, e é isso. Bom, quero começar a apresentação aqui da Decathlon, propondo para vocês queimar algumas calorias do Coffee Break, levantar a mão, queima mais ou menos umas cinco calorias. Então, eu queria perguntar para vocês, quem hoje, para vir aqui, usou o Waze? Ou algum outro aplicativo? Legal, bastante gente. Ou quem ouviu o conselho da sua mãe para ver se ia chover? Enfim, olhou a temperatura? Ninguém? Ninguém procurou saber se ia chover hoje para trazer o guarda-chuva? Ah, ok. E alguém perguntou o conselho da mãe? Não. Aqui, bom, o Waze. Quem que resolveu fazer um caminho diferente, mesmo vendo aí as dicas do Waze? Eu também faço isso, às vezes. E a última pergunta, quem que já foi marcado ou impactado por uma recomendação de um produto na timeline do seu Facebook? Bastante gente, né? Legal. E quem que foi e abriu todos os comentários para ver a opinião das pessoas sobre aquele produto, sobre aquela empresa? Menos gente, ok. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai ver a temperatura, você vai buscar uma informação. Então, seja olhando para o céu, seja acessando um site, ou seja falando com a sua mãe, porque a mãe sempre acerta, né? Quando ela fala, pega o guarda-chuva, vai chover, e certeza que chove. Então, aí a gente está dizendo que, para você aliar a informação, você precisa de intuição e coragem. Ou experiência e vivência, no caso da nossa mãe, dos nossos avós. Tem gente que só olhando para o céu já sabe quando vai chover, enfim. No caso do Waze, se a gente conhece realmente as ruas que a gente vai pegar o caminho, a gente acaba desviando um pouquinho das dicas que o Waze dá para a gente. Mas por quê? Porque a gente conhece o caminho. Então, é importante você ter amplo conhecimento. E no caso do Facebook, ok, seu amigo recomendou um produto, mas o que você vai procurar? Você vai procurar a informação relevante desse produto. Então, você acaba lendo comentários das pessoas, as experiências que elas tiveram com a empresa ou com esse serviço. Então, em resumo, para você procurar dados e informações, todos os dias, em todas as situações das nossas vidas, a gente acaba procurando dados e informações relevantes. E, baseado nessas informações, a gente toma algumas decisões. E é isso que eu vou mostrar aqui para a gente, as decisões que a Decathlon tomou durante todos esses anos. Então, eu quero começar a nossa participação dizendo que é importante, além dos dados, que você tem intuição e coragem, experiência e vivência no que você está fazendo, amplo conhecimento e buscar informação relevante. Não adianta você olhar um monte de número e não entender do que se trata. Com isso, você pode tomar boas decisões com base em dados. Bom, como que o e-commerce e o grupo Decathlon tomam decisões com base nos dados? Primeiro, vou contar um pouquinho da história. A Decathlon foi criada em 1976, na França. Essa foi a primeira loja. Foi criada pelo Michel Leclerc, que ainda é vivo, e eu tive o prazer de conhecer. E ele teve a brilhante ideia de sair do emprego dele, que, por acaso, era a rede Alcham, de supermercados, concorrente do Carrefour, na França. E ele resolveu montar essa loja. E, na época, ele já teve a brilhante ideia de colocar uma loja com 30 esportes diferentes no mesmo teto. Então, foi uma inovação. E foi esse o começo da Decathlon. Essa é a nossa primeira loja aqui no Brasil, em 2001. Essa loja é de Campinas. Só que nós chegamos no Brasil em 1997. Então, a gente teve aí quatro anos, mais ou menos, de estudo. E nós escolhemos a cidade de Campinas com base nos dados. Porque o campineiro é um público que gosta muito de experimentar os produtos. Então, muitos produtos são testados na Praça de Campinas. E a gente resolveu testar a nossa loja, o nosso serviço, o nosso conceito na loja de Campinas. Então, só por curiosidade, no começo, a gente importava, basicamente, todas as peças, todos os vestuários da França. E, por exemplo, os biquínis franceses não eram muito aceitos pelas mulheres brasileiras. E, por isso, hoje em dia, a gente faz os nossos biquínis aqui. Então, convido todas as mulheres a conhecerem os biquínis do nosso site. Hoje em dia, como está a Decathlon no mundo? No Brasil são 19 lojas, mas no mundo são mais de 800 lojas. O último número são 836 lojas, para ser mais exato. Nós temos presença em 21 países. Hoje, nós começamos com 30 esportes. Hoje, cada loja, nosso site, tem 55 modalidades esportivas e uma média de 7 mil artigos esportivos. O ano passado, o grupo Decathlon, que chamava Oxlane, mas voltou a chamar Decathlon, faturou aproximadamente 7 bilhões de euros no mundo, o que dá mais ou menos, hoje, com 1 euro, 21 bilhões de reais, mais ou menos. Então, em 2013 e 2014, o grupo Decathlon foi considerado o primeiro varejista de artigos esportivos no mundo. A presença do Brasil ainda é pequena. A China, por exemplo, já avançou. Um pouco mais por menos burocracia, enfim, pela menos burocracia, inclusive, na mão de obra, mas estamos seguindo o nosso crescimento no Brasil também, com certeza. Inclusive, com o nosso site, que é um dos assuntos aqui de hoje. Bom, o site surgiu em 2012. Eu tive o prazer de participar da implantação do site. Já estava na empresa há alguns anos e a gente começou em três pessoas a fazer o site. E a gente trabalha, até hoje, no conceito Lean Startup. Talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar, eu achei essa imagem na internet, o crédito é do site theleanstartup.com. Então, do que se baseia esse conceito Lean Startup que pode ajudar pequenos empresários que estão querendo começar aí no mundo digital? Você tem uma ideia, você constrói essa ideia, você codifica, escreve essa ideia, você vai medir se essa ideia está funcionando, depois você faz um arquivo, um registro dessa ideia e você tira todo o aprendizado da ideia. Então, o que quer dizer? Você vai ideia por ideia, etapa por etapa, step by step, e com pouco budget, com pouca gente, e vai implantando. Então, quando nós abrimos o e-commerce, nós tínhamos quatro pessoas, nós tínhamos 200 produtos, a gente não tinha atendimento, tinha dois telefones para atender os clientes, mas a gente já tinha ali algumas pessoas disponíveis. e hoje em dia, foi o que eu disse, passo a passo analisando os números, hoje em dia nós já temos aproximadamente 100 colaboradores. Então, fomos passo a passo ouvindo o cliente, entendendo, analisando dados, mas também ouvindo o cliente nas redes sociais, ouvindo pelos telefones, as análises do e-bit, enfim, são muitas análises que a gente analisa. Hoje, a gente já consegue trabalhar com 100 pessoas, integrando todas as áreas, e nós estamos com toda a gama da Decathlon no site também. Bom, um outro conceito que eu quero apresentar para vocês, muito hoje se fala em multicanal, omnicanal, e nós, em nível global do grupo, temos o conceito omnicommerce. Queria compartilhar com vocês, porque também é um conceito super legal, além do Lean Startup, para quem principalmente está começando, ou quer melhorar a produtividade, e o atendimento para o seu cliente. Então, o omnicommerce nada mais é do que atender o cliente, colocar o cliente no centro da atenção do seu negócio, e atender ele da mesma forma no mobile, no site, desktop ou mobile, nas lojas físicas, enfim, em todas as outras formas de atendimento com o cliente. Shopping, metrô, lockers, enfim. Então, é o conceito omnicommerce. Quais são os números que o e-commerce da Decathlon utiliza para tomar decisões no dia a dia? Vou mostrar agora uma série de dashboards para vocês, que podem inspirar vocês que têm sites também. Então, aqui nesse dashboard a gente vê o número de visitantes, visitas e visitantes, taxa de rejeição, taxa de conversão, e qual o dispositivo. Claro, o número de visitas, a gente avalia inclusive o impacto das ações online, claro, mas também a campanha de televisão. Esse ano, nós estamos novamente na TV a cabo, com um comercial de 30 segundos, e a gente sente muito impacto, posso compartilhar com vocês que a gente sente muito impacto, logo que termina o nosso comercial na TV, de acessos no site. Inclusive, a gente ainda não tem nenhum aplicativo que faz essa mensuração oficial, mas a gente sente analisando os números, logo após as inserções da TV, bomba a busca no Google, e bomba os acessos diretos também, porque a gente deixa o nosso site bem visível no comercial. Bom, quando a gente analisa a taxa de rejeição, a gente mede a qualidade do site. Por quê? Não adianta você levar visitantes para o seu site, e ele não é um bom site, seja em termos de navegação, em termos de layout, um layout nada agradável, uma navegação corrompida, enfim, bugs, ele não vai comprar, ele vai abandonar o seu site. Então, a taxa de rejeição vai dizer para a gente se as nossas campanhas têm um público realmente bom, se a gente está levando o nosso cliente realmente que pratica esporte, ou também vai dizer se o nosso site tem alguma coisa a melhorar. Então, a gente faz a análise da taxa de rejeição global, em todos os devices, celular, tablet, desktop, em todas as categorias do site. Alguns dashboards vão mostrar isso para vocês. Então, a gente, bom, analisando os números, a gente sabe se a categoria fitness, a categoria montanha, ela não está atraindo, o que vai acontecer? A gente vai rever toda a categoria, vai rever as descrições dos produtos, enfim. Então, a taxa de rejeição é um KPI super importante para o seu e-commerce, como é para o nosso também. Bom, taxa de conversão, a gente vai medir a qualidade da nossa oferta, cruzando o dado da qualidade do tráfego. Então, um KPI está ligado ao outro, se você manda um tráfego qualificado, a sua taxa de conversão vai ser muito maior, e você não precisa ter muito tráfego com isso. Então, a gente mede isso constantemente também. Então, não adianta você também levar um milhão de pessoas por segundo, e essas pessoas não vão gostar. Então, a rejeição vai subir, a conversão vai baixar, então, é bom ficar de olho, com certeza. Sobre os devices, a gente notou um crescimento de 22% nos acessos mobile em 2014, e a gente tomou uma decisão que eu vou compartilhar agora no próximo slide. Mas antes, receitas. Então, a gente tem aqui as vendas e o número de pedidos. Mas, é uma animação, esse é um KPI que é legal, é bonito de se olhar, ok. Só que aqui ainda não está dizendo que o cliente confirmou o pagamento, que o cartão dele foi aprovado, que tinha estoque. Então, na verdade, a gente olha, mas a gente não mensura. O que a gente mensura de verdade é o faturamento. É a hora que o nosso pack está pronto, a gente bipa para ir para a transportadora, ali é uma venda concretizada. Então, aqui a gente tem as receitas, mas a gente tem outro dashboard também com o faturamento, que é o que realmente importa para a gente. O ticket médio vai dizer para a gente da qualidade do tráfego também, e também a qualidade, por exemplo, dos cross-selling, a venda casada, a venda mais um que você oferece nas vitrines, nas fichas de produto. Então, se você consegue ter um ticket médio e também o número de produtos e pedidos, se você consegue fazer o cara levar mais um produto, seu ticket médio aumenta e sua cesta média também aumenta. Bom, e como eu disse, a gente analisou a conversão mobile e nós decidimos mergulhar num outro conceito, que é muito famoso por todo mundo, nenhuma exclusividade nossa, o mobile first. Então, tudo para a gente começa no celular. Esse dashboard, ele vai mostrar para a gente a top ranking das páginas mais visitadas. Também, os universos, na Decathlon, como a Vivi disse, a gente trata os esportes como universos esportivos, então, universo montanha, universo fitness, universo esportes coletivos, e assim vai. Então, aqui a gente analisa o número de visitantes, a gente pode analisar também a rejeição, a conversão, enfim. Em cima, ali no top pages, a gente vê muito a visualização imediata das campanhas de tráfego, porque nem todas as campanhas de tráfego, claro, vão para a homepage. Muitas campanhas vão para vitrines, páginas específicas, então, é claro que você tem que ficar de olho nessas páginas. Os produtos mais comprados. A gente analisa o desempenho desses produtos, os mais vendidos, os mais procurados, e a gente toma algumas decisões que eu vou mostrar no próximo slide também. Produtos abandonados. Esse é um KPI que todo mundo deve ficar de olho. Se você ainda não presta atenção nele, eu recomendo que olhe, porque quando a gente começou a incluir esse KPI nos nossos relatórios, a gente descobriu muitos produtos que não tinham foto, pela automatização, alguns passam sem foto. Muitos produtos com descrição errada ou sem descrição, ou em francês, que veio da nossa matriz. ou com um frete extremamente errado, enfim, com cálculo errado de CEP, de medida de produto, e com isso ele era abandonado no carrinho. Então, analisar os produtos abandonados é super importante. Nós temos lá internamente um top ranking 50, onde a gente trabalha sempre sobre 50 produtos mais abandonados, e a gente trabalha em todos os níveis, foto, descrição, cálculo de frete, enfim, para ver realmente onde está o problema dele. Não é normal que um produto seja abandonado tantas vezes. Bom, aqui demonstrando um pouco, essa é a nossa homepage, quando a gente sabe quais são as nossas melhores vendas, a gente vai fazer uma boa decisão de um produto de destaque. Então, aqui do lado esquerdo tem o zoom da parte superior da nossa homepage, então, o banner de destaque, a gente dá uma preferência para os produtos mais vendidos, para o cliente encontrar um pouco mais rápido, ou os produtos que estão na televisão. na parte de baixo, a gente vai mostrar um pouco mais da variedade, então, são quatro banners de destaque, cada banner de um universo esportivo, e logo abaixo, a gente tem ali um carrossel com outros produtos daquela categoria, o que mostra a nossa variedade. A Decathlon tem 55 esportes, então, a gente quer que o cliente já sinta isso na primeira página do site. A gente vai olhar também as melhores vendas. E por que não também oferecer produtos que não estão indo muito bem? Então, a gente também faz esse trabalho de colocar produtos que não vão muito bem, claro, para tentar alavancar as vendas deles. Aqui, a gente tem um espaço ali para o banco de dados, o opt-in, então, ele tem um grande destaque para a gente, você que ainda está começando no e-commerce, entenda que o banco de dados é o seu maior investimento. E deveria ser, e para a gente, muitas vezes é, a primeira fonte de tráfego. Para a gente, a primeira fonte de tráfego é a do seu banco de dados. O e-mail que você manda, ele vai converter muito mais do que as campanhas que você faz no Google ou em afiliados, enfim. Então, a gente aprendeu isso nesses anos. Então, investe no seu campo de opt-in. Faz um pop-up no site, a rejeição não vai aumentar, a gente já testou. Pode colocar um pop-up de opt-in que o pessoal gosta. Então, investe no seu banco de dados. E a gente tem ali uma última parte com kits, ofertas, enfim, a gente, analisando as vendas, a gente monta a nossa homepage. Só para compartilhar isso com vocês. Esse dashboard, ele vai mostrar os nossos universos esportivos. Então, a Queixua, por exemplo, é a nossa marca própria para esportes de montanha, mas representa todos os outros produtos de montanha também. Então, a gente tem Timber, enfim, outras marcas, mas para a gente, a gente coloca o selinho da Queixua, ali a gente analisa as visitas, a rejeição, e também, está pequenininho aqui, desculpa, as vendas, o último quadro. Então, esse é um painel muito usado pelas categorias do site. Uma outra curiosidade para vocês, a Decathlon, ela é dividida verticalmente através dos esportes. Então, você vê ali a Queixua, a Kalengia, a Bituin, então, cada uma dessas marcas tem um diretor, e ele faz esse controle, essa escolha de gama, de compra, de merchandising, enfim. Então, nós temos a estrutura verticalizada na Decathlon. E eles podem analisar cada um com o seu relatório, cada um com o seu desempenho. e aonde a gente aplica as decisões desse dashboard. Então, aqui, eu trouxe para vocês um exemplo de categoria de produto, ou vitrine, enfim, não sei como você chama isso no seu e-commerce. Para a gente, é uma vitrine, então, aqui é uma vitrine de montanha, que são os esportes de aventura, de camping, de inverno, de neve. Bom, a gente tem um destaque em cima, que é um produto campeão de venda. Com certeza, a gente coloca sempre o melhor custo-benefício nesse banner. Então, essa barraca, por exemplo, ela é uma barraca campeã de vendas, e ela, hora ou outra, ela está ali presente no banner superior da nossa vitrine. E a vitrine, de fato, logo abaixo, ela é uma vitrine gerada automaticamente, ou é uma vitrine que o próprio cliente faz a ordem de preço, decide qual é o filtro. Ordem de preço, relevância, mais procurados, enfim. Uma outra coisa que funciona muito bem, que a gente testou, pode parecer um pouquinho simples demais, mas é um GIF. Então, ali vocês estão vendo do lado esquerdo a palavra masculina, ali é um GIF que gera ali alguma oferta, alguma outra coisa, que vai levar o cliente dessa vitrine para uma outra página de oferta, e mesmo sendo simples e muita gente odeia o GIF, funciona super bem. Então, a gente faz isso em todas as vitrines do site também. Bom, a gente analisa os acessos, a taxa de rejeição, o desempenho econômico de todas as vitrines. Esse é um outro dashboard, agora falando só da marca Queixo, que é a nossa marca campeã no Brasil, seja no site, seja nas lojas, porque mesmo quando aqui está calor, a gente vende muita roupa, muito equipamento de neve para as pessoas que vão tirar férias em um país que tenha neve, que tenha frio, evidentemente. Então, é uma marca que tem para a gente uma presença super forte o ano inteiro, então estou usando aqui como exemplo. A gente analisa também o desempenho em comparação com as lojas físicas. Bom, a Decathlon vive dezenove lojas porque a gente está abrindo a loja de BH. Então, já vai abrir agora dia 27, 27, então vai ser a décima nona loja, convido vocês que são de BH a conhecer. Aqui, a gente analisa o desempenho. Bom, se vai bem na loja física, ele tem que ir bem no site também, e vice-versa, e a gente troca informações. Produtos com baixa saída são totalmente revisados, como eu disse, então ele não tem uma saída no site, não é possível, se ele é um sucesso na loja, ele tem que ser um sucesso no site também, porque o nosso cliente é único. Escolhemos informações mais relevantes, essas prints são e-mails automáticos, nós temos e-mails diários, e-mails semanais e e-mails mensais. Então a gente escolhe quais são os dashboards, os gráficos, as informações, e a gente recebe. Então, esse e-mail é dividido em vários níveis, cada departamento tem um relatório que é de interesse, e ele vai receber aquele interesse dele, ele não precisa acessar a ferramenta necessariamente para ter acesso. Todo dia de manhã tem lá as informações do dia anterior na caixa de e-mail. Aqui a gente está vendo, por exemplo, o gráfico de conversão ou de tráfego, é de tráfego, e do lado esquerdo a gente está vendo aí uma divisão simulada das nossas categorias. E também, todos os nossos dashboards estão disponíveis no mobile, porque, como tudo, todo e-commerce tem que estar no mobile, os relatórios também tem que estar no mobile. Então, compartilho com vocês que é super importante quando a gente faz uma viagem ou está aqui esperando para fazer a palestra, a gente está ali conferindo no celular o desempenho ou vendo alguns números também. Então, a mobilidade para você acompanhar os dados do seu e-commerce é super importante. Bom, vou trazer agora para encerrar um case real. Analisando números e tendências, por diversas vezes, a gente tem uma animação no nosso grupo, no nosso departamento, chama Pivot or Die. Então, que é ou você muda ou você vai morrer. Então, quando alguma coisa vai muito mal, a gente tem essa animação interna. E o que aconteceu? A gente analisou aqui o nosso funil de vendas. Então, para quem ainda não sabe, o funil de vendas é desde a tela de login até a hora que ele confirma e sai o número do pedido. Confirmou o pagamento, o número do pedido. Então, aqui são as quatro, no nosso caso, são quatro etapas no funil. Então, a gente analisando o desempenho do funil, a gente tinha uma perda muito grande em algumas telas, seja de login, seja de confirmação, seja do número do cartão, enfim. O que a gente fez? A primeira decisão é trocar todo o layout. Então, a gente renovou o layout do site. Quem pôde acompanhar desde 2012, o site tinha uma outra carinha, hoje já tem, desde esse ano, tem um novo layout, mas o layout do carrinho de compra já foi trocado já muito antes, por quê? A gente teve que reagir, alguma coisa estava errada. Então, a gente ouviu informações também pelo nosso SAC, opiniões de clientes no EBIT, avaliação no reclame aqui, a gente juntou com os números e tomou algumas decisões que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o layout original do carrinho de compras não trazia a foto, a miniatura do produto que o cliente estava levando. super ruim para o nosso cliente. Então, a gente ouviu o cliente e falou, pô, eu coloco o produto no carrinho, o nome às vezes é diferente do que eu vi lá atrás, não tem a foto, não tenho certeza do que eu estou levando. Então, o abandono de carrinho era grande, a gente resolveu isso. Outra coisa, o botão finalizar, ele ficava um pouco escondido. Então, isso é super importante. Ou você repete o botão finalizar compra duas vezes, como a gente faz, ou você deixa ele maior, é super evidente. O cliente precisa achar o finalizar compra e de preferência sem rolar a tela, sem dar o scroll down. Ele tem que achar já onde ele está, esse botão. Não adianta você ficar escondendo um botão de compras, senão ele não vai fechar a sua compra. Ok? A gente colocou ali do lado direito, embaixo do botão finalizar compra, vantagens. Por quê? A gente tem plena noção que a Decathlon não é conhecida, ou conhecida para 100% dos brasileiros. A gente sabe. A gente tem pesquisas e a gente sabe qual é a nossa notoriedade de marca. Então, às vezes, o cliente está pela primeira vez no nosso site. A gente tem que reforçar para ele no carrinho quais são as vantagens do site, por mais óbvias que elas pareçam. Por exemplo, a troca. Alguns sites não fazem a primeira troca grátis. Então, se você faz, coloca. Coloca no carrinho. Se você tem loja física, coloca também. Vai passar mais credibilidade. Talvez. Talvez isso seja importante para o cliente. Então, vai de você analisar a opinião, a sugestão do seu cliente no saque, juntar com os números e tomar as decisões. A gente decidiu que a gente tinha que reforçar os diferenciais ou não, ou as nossas vantagens ou a nossa segurança do site no carrinho de compra. E também, era um pedido muito grande dos nossos clientes ter campanhas de vale-desconto. A Decathlon é contra o desconto, porque nós já temos o preço baixo todo dia. Então, a gente, mesmo assim, criou algumas campanhas atendendo o pedido dos clientes. A tela de pagamento. Nós renovamos totalmente. Então, era super burocrático para você enxergar a bandeirinha do cartão. Você tinha que clicar no flegar para a bandeirinha abrir. Enfim, acabamos com isso, simplificamos, as bandeirinhas estão ali bem visíveis. E incluímos também novas formas de pagamento. Por exemplo, o PayPal era uma requisição muito grande dos clientes nas redes sociais e no saque também. Por que vocês não têm PayPal? Porque o PayPal é muito pedido. Principalmente para o cliente que não conhece a sua loja. Ele já tem um cadastro no PayPal, ele tem a segurança do PayPal. Então, se você aceita o PayPal, ele vai comprar no seu site com muito mais segurança. depois que ele vê que funciona, talvez ele já não use mais o PayPal. E aí é bom porque a taxa é menor. Você faz direto com o seu gateway. Bom, mas a gente coloca o PayPal e a gente tem um resultado muito bom, inclusive campanhas casadas com o PayPal para a base de dados deles. O boleto também foi um pedido muito grande dos clientes. o cara quer pagar à vista e ele quer ter aquele prazer de ir no banco, talvez, ou pagar com o scanner do celular. E também muita gente tem medo de digitar o número do cartão de crédito. Principalmente pela primeira vez no site. Então, coloque o boleto no seu site. Tem a taxa do banco? Tem, mas vale a pena. Depois que nós colocamos o boleto a conversão aumentou também. E por último, o débito online depende da negociação que você tem com o seu banco. Então, se você tiver uma negociação legal você coloca o débito online. Mas não é tão procurado assim, pelo menos para a Decathlon. Bom, a gente colocou também bem destacado quais são as formas de parcelamento. No layout anterior não era muito evidente quantas vezes o cliente podia parcelar. Isso é super importante. A gente tem uma procura muito grande pelo parcelamento. A procura não é muito grande pelas parcelas maiores, por dez vezes, mas procura pelo quatro, cinco, seis vezes. Eu não tenho os números de cabeça, mas é o que a gente vê lá. mas é importante você dizer que você faz parcelamento e se você não tem juros é importante dizer também. Isso é super legal de mostrar para vocês porque a Decathlon começou entregando somente com os correios como a maioria dos e-commerces começam. Depois, claro, começamos a ter outras transportadoras e a gente criou uma modalidade no grupo Decathlon. Nós somos o primeiro país do grupo no mundo inteiro a colocar o compre no site e retire na loja. Então, você pode comprar no site e nós vamos mandar o produto para a loja física de preferência do cliente. Então, muita gente acha mas você não vai cobrar frete porque você vai tirar o produto da loja? Não, nós vamos mandar o produto do nosso armazém para a loja. Então, isso tem um resultado super bom. Já representa cerca de 16% a 18% da nossa forma de entrega o cara receber numa loja física. Então, se você tem uma presença física ofereça essa opção também. E também a gente tem aí uma novidade que são os lockers dos correios. Os correios estão criando esse sistema de locker também que é muito famoso já nos Estados Unidos e nós estamos já em parceria com os correios para oferecer isso para os clientes. Por que locker do correio? Porque o last mile ou seja, o último quilômetro no Brasil é o mais caro do custo do frete. E é loucura você oferecer frete. Pelo menos a Decathlon não entra nessa briga. A gente quer ser rentável. Então, a gente não dá o frete grátis. E quando você fala para o cliente que o produto dele vai ser entregue em um locker seja do correio seja de outros players enfim ele vai economizar no frete. O frete vai ser mais barato porque ele vai fazer o deslocamento da casa dele até ali um posto onde tem o locker do correio. Para transportador é mais barato então o preço para o cliente vai ser mais barato. Isso foi um pedido muito forte também. Então, qual foi o resultado para resumir? Nossa taxa de abandono de carrinho e do funil diminuiu drasticamente. A gente conseguiu melhorar nossos resultados. sem falar números mas falando em crescimento nós tivemos mais de 200% de crescimento no ano passado. Claro, estou mostrando só um case aqui mas nós tivemos outros cases lá. E a opinião dos clientes também foram muito importantes. Então, é importante que você analise tenha lá o acordo com o EBIT e analise os comentários todos os dias. Analise as avaliações dos produtos também. A gente oferece é um outro KPI que eu não coloquei na apresentação a análise e avaliação dos produtos são muito importantes. Então, analisa tudo isso e toma suas decisões e aí a gente conseguiu ter um resultado muito bom no ano passado. Bom, gente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida e não quiser perguntar aqui meu e-mail está aí na tela vocês fiquem à vontade. Ok? Obrigada. Obrigada, Vitor. Palmas, pessoal. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor.